O que você prefere? Depende. Estamos aqui com Augusto, Augusto Camargo, que é da Adrenax, que é um fundo de capital semente que investe em pequenas empresas, ajuda as empresas a crescer. Ele estava aqui falando que o cara brabo foi o sacomane do Campus Lab, que botou todo mundo na parede e agora está com medo de dar uma entrevistinha, cara? De jeito nenhum. Eu aprendi desde cedo, é meio piegas, mas é que é sob pressão e altas temperaturas que se formam os bons diamantes. Exatamente, exatamente. Eu até falo muito com o pessoal que eu gosto muito de sapo e é exatamente por isso. Você joga um sapo numa panela de água quente, ele bate e pula. Mas se você bota ele lá, ele esquenta, ele cozinha. E bota ele lá na aguinha, acende o fogo, ele cozinha. Ele não percebe que as coisas em volta dele estão mudando. E aí, Baeta, alguma pergunta para o Augusto? Opa, eu pisou no fio. Eu tenho uma pergunta porque acho que a gente tem uma audiência de idosos, né? Lá no PUAI, no Brasil inteiro. Para as pessoas que passaram dos 60, dos 70, qual que é o segredo para fazer a coisa crescer? Depende. A resposta aqui vai ser sempre depende. Você quer crescer e ficar duro ou você quer crescer e ter um pouco mais de responsabilidade? É, agora ele te respondeu. Eu já perguntei. Responsabilidade... Agora, Augusto, deixa eu falar um negócio. Porque a diferença é o seguinte, se você quer crescer com responsabilidade, a atitude é uma. Se você quer crescer e ficar duro, a atitude é outra. Agora, vamos lá, falando sério. Eu acho que a gente teve 80, 100 projetos passados por aqui. Nem todos conseguiram apresentar. E eram ideias... Eu acho que, generalizando, eram ideias excelentes, mas com apresentações e a preparação ainda um pouco a desejar. O que a gente fala para esse pessoal? Que tem uma ideia, mas que ainda estão um pouco perdidos a fazer dinheiro com isso e viver disso? A primeira coisa é que nunca é fácil. Nunca é fácil. As pessoas apresentam e a sensação que você tem é que num passo de mágica tudo vai acontecer. A gente teve uma apresentação sobre uma questão de imóveis aqui, que você assiste a apresentação do rapaz e você fala, cara, o cara vai ter melhor saída do mundo em três meses. A primeira coisa que as pessoas se dão conta é que é difícil fazer tudo aquilo. A segunda coisa é que, assim, se não tiver foco, não dá conta. Tem que deixar mais simples. E a apresentação se perde porque a pessoa não parte do princípio que tem que ser pequeno, tem que ser focado, tem que ser simples, porque a execução e a entrega é difícil. Nós temos um nosso colega aqui, rapaz, que o negócio dele é botar... começou com botar vídeo na internet. E foi fácil. Alguma coisa fácil? O cara vai colocar tudo em relação a imóveis na internet e ele fala com uma natureza que, olha assim, não, então, eu vou botar. E aí eu falo, rapaz, mas não, tem dois meses de pagamento. Aí o cara da banca fala, não, mas se tivesse três. Não, na três também, eu coloquei no Twitter. Então coloca logo seis, pô. Não é fácil e as pessoas não partem desse princípio. Augusto, algum projeto te chamou a atenção? Você sentiu que algum projeto você investiria? Aquele Mitango é um dos rapazes que já estiveram na Drenax umas três, quatro vezes, falando as coisas mais diversas possíveis e nunca apresentaram um projeto tão consistente quanto o que tem aqui. Eu ainda brinquei com ele, não vai ficar bravo. Eu falei o seguinte, rapaz, você tem que conseguir um viral loop, você tem que conseguir crescer rapidamente com boca a boca ou você vai ser outro videolog? Eu não entendi a colocação. Cara, infelizmente, perdeu o time, não por competência, mas perdeu o time de branding para aqueles bunda mole do YouTube. Cara, olha só, eu acho que você está com razão, agora você entrou na minha área, eu acho que o videolog não perdeu o time. O videolog hoje, ele é a ponta de um negócio que tem um outro negócio muito grande por trás e eu tenho certeza que em breve eu vou te fazer outro vídeo seu e você vai dizer assim, eu estava errado, vocês conseguiram, agora faz sentido. Pena que eu não posso contar agora, a galera que está assistindo a gente, isso eu não posso contar, mas eu posso dizer agora, como empreendedor, é que eu prescitei o projeto do TV, meu objetivo foi cumprido não só como curador da arena, mas fiz alguns excelentes negócios aqui na nossa área, e quando a gente puder divulgar, acho que você vai ter muito orgulho da gente. Já tenho orgulho hoje e o que eu estou dizendo é a questão do branding só, não falei da tecnologia, não falei da audiência, nada disso. Infelizmente, são uns bunda moles, eu não acho que tem grande mérito no YouTube não, mas a marca deles ficou mais forte, é só isso, não falei da tecnologia, não falei da audiência, nada disso. E o que eu falei dos meninos do Mitango é isso, eles têm um approach legal, só que se eles não conseguirem crescer rápido, a marca deles vai ficar fraca, em relação a alguém de fora. Para crescer depende de você, você botar dinheiro lá e você ajudar na governança corporativa a fazer o negócio acontecer. Cara, precisa disso, mas precisa de governança para eles conseguirem um crescimento viral, é para isso, porque o arroz com feijão eles já fizeram, como vocês fizeram muito mais que o arroz com feijão, mas faltou o impacto da marca, que os viados do Google botaram dinheiro lá, cara, deu certo. Se o Google tivesse posto dinheiro no Videolog, era o Videolog, não era o YouTube, cara. Exatamente. É só isso, não tem, é essa a diferença, é só isso, mais nenhuma. Baeta, alguma colocação no Augusto? Não, acho que o completo... Não, não. Os caras estão subindo em cima de mim. Não, não, não. A gente está de colocação. Você brigou com todo mundo ali, pô, olha essa canela você. Agora está na... Agora... De apanha nunca esquece, né? Não, se o Google tivesse colocado o Videolog, seria os bunda mole do Videolog. Não sei. Aí eu ia falar, cara, não ia ser os viados do YouTube, não ia ser os viados do Google, ia ser os caras com puta mindset do Google, colocaram nos tremendos caras do Videolog. Os caras são fodas. E só para fechar aqui, um cara vai bater na porta da Drenax hoje. Ele bate com o que e bate como? Não precisa bater na porta da Drenax. Na Drenax você entra, sem bater na porta. A gente recebe todo mundo lá dentro. Ele tem que... A primeira coisa é brilho ou sangue nos olhos. Um dos dois. Não, brilho ou sangue nos olhos. Se ele chegar falando da ideia dele com brilho ou sangue nos olhos, e com foco, de alguma forma a gente vai fazer o trabalho com ele. Fechou. Drenax com BR. Não, ponto com. Ponto com. Drenax ponto com. Ok. Mackenzie, Augusto e Baeta, diretamente do Campus Lab, no Campus Party Brasil. Rapp.